Oi meu povo do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, eu vou falar um pouquinho sobre a Estrela Tael, como está na capa do vídeo aí, Estrela Tael, sim, Estrela Tael. Só que não é da agora não, tá meu povo? Eles já ganharam essa estrela, aliás, ganharam não, foi nomeada essa estrela Tael O ano passado, exatamente no dia 13 de janeiro de 2021, pelo menos é a data que está no registro, tá? Que vem junto com outras coisas que eu vou estar falando aqui com vocês. Esse presente foi dado para uma fã muito querida, né? Que está sempre mimando aí o nosso casal, sempre dando uns presentes aí elaborados, né? Pensados, né? Para o nosso casal. E esse não poderia ser diferente, né? Essa estrela, ela veio junto ainda que ela fez, ela personalizou ainda a camisola, o short com estrelinhas aí para o casal estar podendo admirar a estrela a caráter. Aí, galera, eu peguei e fui pesquisar mais um pouquinho sobre a estrela. E uma coisa, na Fazenda 13, a Daiane Mello comentou, né, para os seus companheiros lá que tinha cinco estrelas, que ela tinha ganhado cinco estrelas. Não só ela, né? Ela e a família também. Então, tinha um total de cinco estrelas. E as pessoas também ficaram em dúvida. Como é que pode estrela? Ficaram sem entender, né? E pesquisando também, para poder ver se eu tinha mais conteúdo para trazer aqui para vocês, eu achei um vídeo, né, da Renata Alves, que presenteou o Gugu aí de amigo oculto com uma estrela. Ele ficou muito surpreso também. E a Xuxa se manifestou na hora, né, também dizendo que ela também tem uma estrela. Barack Obama, outros famosos também têm essa estrela. Eu fiquei curiosa. Eu fui no site, tá, pesquisar. No site online está registro, tá? É o lugar que você pode estar adquirindo a sua estrela. Mas como assim? Galera, você entra no site, tá? Você pode nomear uma estrela. Nesse site, é um site que ele nomeia as estrelas. E você comprando um combo, né, um pacote, né, que vem o registro, que vem o mapa, já vem as coordenadas, né, para você estar vendo pelo telescópio da sua estrela. Tem o aplicativo também, do, né, você vê pelo celular, que você, pelo aplicativo, você dá até para ver os nomes, né? Por exemplo, o do Tael vai estar lá, Tael. E vai ter o nome das outras pessoas também, que vai estar lá pelo aplicativo. Galera, eu achei muito legal. O preço hoje está em torno de R$214,00. Estava em torno de R$300,00 e pouco, mas tinha um desconto lá de R$90,00 e poucos reais. Então, caiu para R$214,00, que vem um kit que vai chegar na sua casa. Mas você pode também comprar online, que está em torno de R$132,00, né? Que tem tudo o que vem pelo correio, mas para você imprimir. E eu achei muito interessante, eu comecei, tipo, se como eu fosse fazer, né, eu fosse nomear uma estrela, você já abre lá, já tem uma coordenada, né, da estrela, já tem uma cor, você pode estar mudando a cor, você pode escolher a constelação, tudo direitinho, depois efetuar o pagamento. Eu achei muito maneiro. Um presente aí para você estar dando aí para o seu mozão. Eu gostei muito de fazer essa pesquisa, tá bom? Espero que você tenha gostado também. E se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo.